Olá pessoal, estamos aqui no céu da semana de 26 a 2 de dezembro. Acredita que já entramos em dezembro? Para mim o ano voou, passou assim correndo mais do que normalmente já passa. Não sei para vocês. Como vocês podem observar aqui, nós trocamos de cenário. Estamos aqui com o nosso fundo de gravação com a ilustração do Livro da Lua 2024. Previsões precisas e preciosas para o próximo ano. Essa semana, semana de lua cheia no signo de gêmeos. O que quer que rola, o que rolar durante o seu pleno brilho, o brilho da lua cheia, será o máximo que conseguiremos alcançar. A partir desse ponto de culminância da lua cheia, não tem muito mais o que avançar. Porque já teremos cruzado a linha de chegada. Quer dizer, a lua cheia tem essa coisa de cruzar a linha de chegada. Então, o que rolou, bacana rolou. O que não rolou, não adianta insistir muito mais, porque já chegou ao máximo do que podia acontecer ou oferecer. Essa lua cheia traz a perigosa, super confusa assinatura de Mercúrio e Netuno em posições angulares, bem marcadas. Essa dupla, Mercúrio e Netuno, é campeã dos mal entendidos e dos golpes muito imaginativos, fáceis de cair. Difícil de não cair. Mas, para o final da semana, no dia 1º, o Mercúrio, o planeta da comunicação, da mente, que rege os nossos pensamentos, deixa os voos altos de Sagitário e aterriza em terra firme. Porque entra em Capricórnio, né? São as ideias concretas, são os pensamentos realistas, pragmáticos, são as informações checadas que nos guiarão, porque está em Capricórnio. É tudo pão, pão, queijo e queijo. Na sequência, tem um papo sério com Saturno. Mercúrio em Capricórnio, levando uma conversa séria com Saturno. Regente do signo que o hospeda, que é Capricórnio. O papo aqui é o seguinte, é em torno de um balanço fiel, de novo, realista, do que conseguimos alcançar, fechar ao longo desse ano. E um planejamento preciso, factível, realizável e igualmente realista daquilo que nós pretendemos realizar, alcançar no próximo ano. Do que nós pretendemos fazer no próximo ano. O que for colocado no papel aqui, será cumprido, será realizado, será feito. Promessas de Mercúrio em Capricórnio. Bora lá fazer a listinha do que a gente quer fazer no próximo ano. Chega nessa época do ano, começa a cabeça a funcionar para pensar num presentinho legal para alguém da família, para amigos, para alguém que a gente queira agradar, para alguém que a gente queira seduzir, impressionar, e brindes também que a gente quer dar para profissionais, para empresas, para clientes. Então, eu vou sugerir aqui três presentes, assim, diferentes, originais, bacanas. O Livro da Lua, 2024, esse é um presentão, porque ele vai durar o ano inteiro. Não é aquele presente que a pessoa usa na hora ali, depois esquece de você. A sua presença vai estar marcada no ano todo, a presença da pessoa que deu o presente, porque é um livro de consulta anual, de previsões para 2024. Outro presentaço é a assinatura para o clube de membros Márcia Matos, porque ali a pessoa que recebeu o presente, toda semana vai receber o horóscopo semanal para os 12 signos. E outros benefícios também, textos, vídeos, mas é diferente, a um ótimo custo. E outro presentão são as previsões para o ano. Você já pensou? Você receber um vale, um brinde, com as suas previsões para o ano todo, com os principais ciclos planetários, atuando os seus efeitos sobre o mapa da pessoa, sobre todos os pontos e planetas do mapa da pessoa, e a pessoa vai saber o que vai rolar pessoalmente para ela durante o ano. Ficam aí essas três dicas para inspirarem vocês, para darem bons presentes inesquecíveis, hein? E bons brindes. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto